A missão da Harvard Business School é educar líderes que façam uma diferença no mundo. Nós temos uma grande sorte, porque nós temos mais de 100 anos de existência e, nesse período, fizemos isso muito bem. Hoje, aqui, nós temos no teatro Jorge Paulo Lema, por exemplo, que é um exemplo desse sucesso. Ele ganhou o Prêmio de Alunos com Distinção, uma menção honrosa aos ex-alunos de Harvard, pelo trabalho que ele executa. Quando as pessoas usam a palavra líder, por que alguém é chamado de líder? Por que essa frase não pode ser usada para qualquer um? Por que é uma palavra especial, uma palavra reservada para pessoas especiais? Do meu ponto de vista, a liderança é uma palavra reservada a pessoas que ou demonstram uma competência especial, e, mais do que isso, um caráter especial. Eu acho que a forma mais fácil de pensar na liderança é que os líderes são pessoas que têm um grande caráter e uma grande competência. Tendo estudado a liderança agora, há cinco anos, quando eu penso na competência dos líderes, várias coisas vêm à minha mente em termos do que se... Quando você pergunta, por que você acha que é um líder? Muitas vezes, as pessoas dizem, quando essa pessoa chega, ela não vem só com a sua inteligência. Porque, francamente, há muita gente inteligente, com QI, alto, mas o que essa pessoa traz com ela é pela sabedoria e o poder de bom senso, julgamento. Então, a liderança não é só uma questão de inteligência, mas é cultivar essa boa capacidade de julgar. Esse julgamento, esse bom senso, é que quando você toma uma decisão, muitas vezes você toma a decisão com informações incompletas. Os grandes líderes também têm, na minha opinião, as seguintes características. Eles evitam a tirania do e-se, ou, e eles... Deixa eu esclarecer um pouco mais o que eu quero dizer. Muitas vezes você diz para um líder que tem que tomar uma decisão, que é de curto prazo e longo prazo, os pontos prós e contras. Eles percebem que você tem que sobreviver no curto prazo e no longo prazo também. Os grandes líderes são pessoas que podem se conectar, conectar os grandes detalhes, os pequenos detalhes de uma situação com o contexto mais geral. É um outro paradoxo, olhar os detalhes de hoje com as grandes possibilidades do amanhã. A outra coisa que os grandes líderes fazem, eles dominam diferentes tipos de risco. Por um lado, eles são prudentes, quando é necessário, podem ter um risco calculado, até ser avessos ao risco, se for necessário. Mas o mesmo líder vai poder jogar com alguém, com os outros, e de uma forma muito arriscada. Saber quando arriscar e quando não arriscar é uma grande competência que os grandes líderes têm. Uma terceira capacidade que eu acho que os bons líderes têm em termos de competência é que eles não são só grandes pensadores que tomam boas decisões, sabem como agir e executar as decisões. Porque sem precisar as coisas, não há conto em tomar uma boa decisão. As coisas envolvem trabalhar com outras pessoas, mobilizando-as, convencendo-as, a forma que você quer que eles hajam, é a forma que você quer. Encorajando as pessoas, tomando parte para executar e fazer as coisas acontecerem. É a marca dos grandes líderes e essa é a competência e temos que pensar como cultivar isso nas escolas de administração. Às vezes eu penso que essa competência precisa de algo de muito forte e também temos que pensar no que fazer na Harvard Business School. Além de ter competência, acho que os líderes também são conhecidos porque eles demonstram um sentido de caráter. Quando você usa a palavra caráter, na minha mente, três coisas são muito importantes em termos de como as pessoas são julgadas pelo seu caráter. A primeira coisa observada é que você tem um sentido básico de integridade. Integridade significa que você tem um compasso moral, você sabe o que é certo, diferenciar certo ou errado. O seu sentido diz certo ou errado, mas as pessoas têm que entender que você tem um bom sentido do que é certo ou errado. E, mais importante, você age de forma consistente com esse compasso moral que você usa. Você age de forma que isso é reconhecido com esses valores que você usa. Isso é uma das marcas registradas dos líderes de negócios. Eles falham, se falharem, mesmo se tiverem grandes realizações e grandes competências, rapidamente caem na desgraça quando não demonstram integridade. Outro aspecto do caráter que é vital para os líderes de negócios é que essas são pessoas que se importam. se importam sobre as outras pessoas em volta deles. Quando eu converso com pessoas que são seguidores e digo quem você acha que é um líder. Uma das razões por que eles sempre dizem que eles experimentam alguém como um líder é que, na sua presença, eles se sentiram mais altos. Os outros se tornam maiores em frente ao líder. Não são tão grandes que fazem os outros se sentirem menor. Pessoas que têm o caráter de ser bons líderes permitem aos outros crescerem em volta deles. Eles constroem as outras pessoas. Eles vivem uma grande preocupação com os outros. E se fizerem isso, eles conseguem muitos seguidores em adesões às suas ideias. que podem ser melhores do que as ideias do próprio líder. Então, esse caráter de trazer o melhor dos outros é uma característica importantíssima dos grandes líderes. Outra característica que eu acho que é importante para as pessoas que têm um sentido de caráter de ser humano. É porque se preocupam com o seu próprio interesse. Não conheço ninguém que não se preocupe com o seu próprio interesse em um ser humano. São levados por um grande sentido de propósito e dos interesses da sociedade. Não agem de forma só para ganhar os seus próprios valores. Mas sim para a sociedade ter ganhos. Um líder em caráter é alguém que cria valores para a sociedade antes de reclamar um ganho para si próprio. Um ganho para si próprio.